Hoje lembramos São João Paulo II, ele iniciou a jornada da juventude mundial e hoje nós estamos aqui na nossa jornada da juventude na diocese e tem uma multidão de jovens vindo participar. Lembrando que dizia São Paulo II, jovens não tenha medo de Jesus Cristo e eu prefiro jovens da igreja de calça jeans, calça rasgada e que sejam santos. E hoje os jovens aprendam essa lição da santidade no seu modo de ser, a sua maneira de expressar a sua vida na juventude e que Deus ilumine a todos os jovens. Que nossa diocese sempre valorize os jovens e dê protagonismo para os jovens, para que eles sejam igreja e que eles sejam jovens alegres, jovens vibrantes e seguem Jesus Cristo como discípulos missionários de Jesus Cristo. Se o senhor puder dar uma benção para os seguidores do Patrocínio Online? Também abenço para os seguidores do Patrocínio Online. Que Deus abençoe e guarde vossa paz, se o que Deus sagre nós, venda para vossa realidade e nos dê paz. Abençoe, meu Deus todo, amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.